Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo que é nosso canal, hoje eu vou estar ensinando como adicionar e subtrair pontos de uma equipe aqui no Minions, utilizando script e gatilho, por que? Porque não dá para fazer isso só com gatilho, então vou estar trazendo esse tutorial, para você que vê o nome do script logo que se assusta, é bem simples, só tem 4 linhas de código, só vai precisar copiar e colar no seu, vai funcionar. Para você que estava minerando esse tempo todo, olha onde fica gatilho, é aqui nessa lapisinha aqui, e se você estiver no PC, é só clicar J que vai abrir direto, porém, vamos fazer umas coisas básicas aqui, ainda eu acabei de criar esse mundo, não tem nenhum time, então vou aqui no mapa, eu vou mexer essas partes aqui, posso mexer ou não, aqui no alvo do jogo, vou estar colocando o tempo, será 10 minutos, aqui que você coloca tempo, mais para baixo, essa opção aqui é importante. Objetivo do mapa alcançar, vou colocar isso on, e eu posso colocar o limite de pontuação que eu quiser aumentar, ou eu posso clicar, eu posso colocar, sei lá, 10, 10 pontos para o time ganhar, eu posso configurar aqui a pontuação, vitória de equipe, e agora, eu venho aqui em configuração de equipe, eu clico, e agora eu tenho os times que vão estar no jogo, olha, essas partes estão todas desativadas aqui, como vocês estão vendo, esses numerinhos aqui, olha, fixa isso aqui, olha, número 1 corresponde ao time vermelho, número 2 corresponde ao time azul, número 3 corresponde ao time vermelho, vou estar adicionando o time azul, olha, clicando, clicando, quer dizer, o time vermelho e o azul no jogo, cada deles vai ter 5 pessoas no máximo, mas você pode configurar aqui, essa parte aqui já não vai mexer não, dependendo do seu mapa, você pode mexer como quiser, vamos agora aqui no gatilho, vou estar adicionando um gatilho bem simples, vou estar só exemplificando aqui com um clique no bloco, mas você pode colocar evento que você quiser, entrar na área, sair na área, blá blá blá, mas pronto, a ação que é importante, vamos aqui em ação, em vez de colocar esses outros, né, vou aqui em script, executar script, pronto, eu clico aqui, já vai ter o meu script aí, eu vou clicar nele, e essa parte você só vai ter de copiar e colar no seu que vai funcionar, esse tema aqui, ó, o seu vai estar aqui, nesse tema aqui, mas eu não gosto dele, eu coloco esse tema aqui, eu vou colocar as fontes bem grandes para vocês enxergarem melhor, e aqui, ó, onde está, clica aqui para adicionar título, eu posso colocar o nome add, agora, vamos clicar aqui em insert, agora, function, global function, você pode escrever na mão, mas eu só estou fazendo isso para ser mais rápido, agora, vou colocar o nome add. não é preciso ser o mesmo nome do título, ou do nome aqui do arquivo, não é obrigatório, ok, e agora, o que vamos fazer, vamos aqui na wiki, né, eu vou aumentar isso um pouquinho, vamos clicar aqui nessa lupinha, você pode pesquisar aqui, ó, mini world API, só que eu posso ir aqui nessa lupinha, pesquisar team, eu já vou encontrar, ó, team management, é a última opção, clicar nele, tem um monte de coisa aqui, o que você vai procurar, tu vai procurar, ó, include blá 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 soccer, aqui, add team soccer, tu clica nele, ele vai te levar para essa parte aqui, o que você vai fazer, tu vai copiar essa parte aqui, ctrl c, e agora, tu vai colar aqui, ó, ctrl v, dentro da minha função, essa função aqui, entre esses negócinhos aqui, ó, e agora, esse 1 aqui, o que que significa? significa que eu estou adicionando ponto no team vermelho, vocês viram lá, team 1 corresponde ao team vermelho, e agora, esse 10 aqui, o que que significa? a pontuação que tu vai adicionar, só que eu coloquei para ganhar com 10, vou subtrair aqui, ó, vou colocar um só, para adicionar um ponto, e pronto, seu script já está pronto, só isso, agora, eu vou estar copiando dessa parte aqui, ó, o nome da função, com o parênteses, não esquece disso, e colocar aqui embaixo do end, e é isso, o seu programa só tem 4 linhas de código que já vai funcionar, ok, vou salvar, quando eu clicar no bloco, ele vai executar esse script aqui, ó, modo troca, pontuação, eu não sei porque que o cronome ficou verde, né, mas pronto, e agora, eu estou no team azul, né, mas eu posso clicar que vai adicionar ponto no team vermelho, olha só, adicionando ponto, adicionando ponto, e agora, eu vou testar, ó, você vai ganhar, ganhou, pronto, vou testar aqui, outra coisa, agora, o que que vamos fazer? Vamos só colocar pontuação aqui, e agora, vamos colocar menos 1 aqui no ponto, em vez de adicionar um ponto, vamos adicionar menos 1 ponto, é a mesma coisa que subtrair o ponto, né, então, vou salvar aqui, e vou no modo troca, Se você está gostando desse tutorial, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, que ajuda muito, e esse, tem muita dificuldade em fazer isso no início, né, mas já é bem simples fazer esse tipo de coisa, ó, menos 1, menos 1, tem até pontuação negativa nisso, velho, nunca tinha visto isso no mini-horso, então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, compartilha esse vídeo com um desenvolvedor que você conhece, porque vai ajudar muito, porque não tem como fazer isso só com um gatilho, e muitas pessoas nem entendem muito bem esse tipo, então, um vídeo vai ficando por aqui, e fui!